Esse passinho é da comunidade, nossos adultos e também as crianças E que desce, que sobe, na quebradeira balança E que desce, que sobe, na quebradeira balança Vem no passinho que o moleque tá na pista Os moleque que lançou, os moleque que quebrou Os moleque que lançou, quebrou, lançou Esse passinho é da comunidade, nossos adultos e também as crianças Esse passinho é da comunidade, nossos adultos e também as crianças E que desce, que sobe, na quebradeira balança E que desce, que sobe, na quebradeira balança Vem no passinho que o moleque tá na pista Os moleque que lançou, os moleque que quebrou Os moleque que que lançou, quebrou, lançou Os moleque que lançou, os moleque que lançou Os moleque que lançou Os moleque que lançou